Música Me complace amar-te Estudo acariciar-te Porque é o que? Banca, banca, banca Império Estas calorias É simplesmente a qualidade Estrada do pé Sonreir Daría cualquier cosa Por tan primorosa Podrá estar sin fin Entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero Empezar ¡Tú, pérdido! ¡Tú, pérdido! ¡Tú, pérdido! Guardar tu noción Verde contigo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Esperarte Tenerte paciencia Tu loucura é minha ciência Se é império do sol, a galera dança Mirar-te, como viviante, o vício que tem O gosto vai orar-te, calminhar-te, até nos tempos Não te falo, contigo eu quero envejecer Guardar-te um beijo, perder contigo o tempo Guardar-te os secretos, eliminar-te os momentos Abrazarte, esperarte, tenerte paciência O que é sucesso toca primeiro aqui, no pangadão, império do sol Guardar-te os secretos, mudar-te os momentos Abrazarte, esperarte, tenerte paciência Tu loucura é minha ciência Oh, 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 oh Uh, 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 uh De Teresina